Essa miúda é linda Calma Johnny Anda pra frente Vivendas? 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 Vivendas do meu ovo cara que é no carro de polícia Então vamos a onde? Carro de polícia Pessoal eu tenho que ir Eu também Carro de polícia então Ah Já caiu um cara aqui que não é normal Ataqueiram lá 400 Já roubaram o carro de polícia Meu Deus do céu Uma arminha Eu nunca queria a Deus Ah eu vou morrer Caralho Entra Entra aqui sou eu Sou eu Pera ai Surpresa Nossa ficou 5% de vida A bola A bola A bola A bola A bola Ele tá finizão Ele tá finizão de pegar na bola Ah Ai eu não sei Porra tive que usar até medkit a toa velho Ah e mochila Oh Uma pistola Ai Deus Nossa Que susto Que susto velho Deixa eu carregar a minha 350 Porque é tudo que é um pijolo Como é que você tá atirando daqui Jota Oh 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 amigo vai buscar um capacete Miguel Quantos capacetes ali ninguém Ah mas o capacete enfias na cabeça Se tiveres um segundo enfias onde quiseres né Mas o primeiro enfias na cabeça Júnior Kitju 02 obrigado 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 Dá pra ir ou vai ficar cagando aí Poxa eles já pegaram tudo nos galpões Vamo vamo Tô indo pro debaixo da ponte em Poxa eu tô falando sozinho aqui Caralho Pim PORRA Caralho Porra CACETA Meu Deus do Céu velho Quando terminar é só avisar Ahahahahahaha Oh 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 Por aliida Por al ao fundo O cara tá na casinha, o cara tá na casinha, mano, o cara tá na casinha, mano. Tá, tá na cozinha. Na cozinha, na cozinha. Ó, tem um dentro do trailer, tem um dentro do trailer. Matei um, headshot. Boa, boi, boi. Matei dois, headshot. Ui, ui, ui. Vem de shotgun. O outro tá lá nas casinhas lá, mano. Não, vai pra cima de mim de shotgun, porra. Me deu o outro. Alá, alá, alá. Isso. Alá, aqua. Matei, matei. Tem um dentro da cabana aí, dentro da cabana aí. O Ricardo entrou na frente, cara. Desculpa aí, Ricardo. Desculpa aí. Não, eu não sabia que ele tava aqui, o player. Desculpa. Dentro da cabana aí, tem um de doze. Sai da cabana então que vocês vão morrer, mano. Já não tem mais. Matou? Que delícia. Tem que me salvar agora. Não. Matou? Matou? Tem carro de policia aqui, ó. Ah, os caras do carro de policia, mano. Porra, até que enfim eu joguei fora sem... 380, velho. Oh, eu não tenho... Vem um jeep, vem um jeep, pessoal. Aqui desse outro. Desculpa aí, de bubas. Meu Deus, que que é isso, cara? Meu Deus do céu, velho. É os amigos deles, é os amigos deles. Cuidado, cuidado. Algum loot aí tem spark plug, hein. Hum. Repeat again. E tem a moto também que eu peguei. Quem que tá... Quem que tá aqui de vermelho? Ah... Pulo, 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 pulo. Acertei um tiro. 380 aqui. Acertei um tiro, vazou. Cusão, né? Ah, bem. Cara, a gente tem que se equipar, a gente tá na merda, hein. Mas por que que a gente tá... Não, não é hora, não. Tô com oito balas. Tô com quatro. Tanto. Eu tô sem bala nenhuma. Quem quiser mochila militar, dropei um aqui. Ah, o Johnny tá com bolas. Tô com bolas. Olha, não tem 380. Peludas. Bolas peludas. Eu reclamei da 380, vou ter que pegar ela, cara. Porque não tem outra, cara. Eu acho que é melhor irmos pra Pleasant. Eu acho que é melhor irmos pra Pleasant. Como é que vai puxar? Ué, puxei em Grand Bear outra vez, velho. Joguei a porra da 380 fora, agora eu me ferrei porque eu não tenho outra arma. Ainda pegaram a minha pistola ainda, velho. 380... Que viagem. Alguém pegou Spark Plug, cara? Eu não. Não? Ei, mano, eu gosto desse estilo. Ei, mano, você está aqui, mano. Realmente? Vambora, 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 vambora. Vambora, 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 vambora. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Valeu o Dick. Valeu o Dick. Vambora, 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 vambora. Vambora pra onde? Pra Pleasant, cara. A gente está na merda, caceta. Vai puxar na... Cranberry? Vamos pra Cranberry, bro. É melhor passar pro Lonnie Pine, hein. Porque a gente pega a munição, porra. É, vamos pro Lonnie Pine. Cranberry vai estar lotado, cara. Aqui, ó. Cadê a pistola? Aí. Pega essa merda aí. De 380. Pelo menos tem bala. Você aí. Pega essa merda aí. Cranberry. Onde vai cair o airdrop? Olha que isso, mano. É o dedinho gordo, velho. É o dedinho gordo, velho. É o dedinho gordo, velho. Escorrega e aperta no mouse, né. Ó, ó, ó. Já sabia. É muito desviado. Ó. Vinhadum. 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 Bora, seus vinhados. Ó, os caras nem correm, mano. Tô com... Tô com um trabuco aqui, velho. Eu também. Melhor que essa bosta de 380 sua aí. Eu também tô com um trabuco. Ah, acho que tô com dois, né. Com um trabuco na mão. Uh, 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 uh. O Lucas tá dizendo que vamos ganhar essa. Não comer bumbum guloso. A gente vai ganhar porque o Ricardo Maravilha tá aqui pra dar sorte pra gente. É, meu... Eu tava farto de falar. Inclusive... Já nem me lembrava que eu tava aqui. Tem uns 3 ainda. Ricardo Maravilha. Produções. Ô, Paulo, estrada, 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 estrada. Vão, mano. Ó, o Johnny tá usando aqui os coelhadores vinhados. Ó, correu, correu, correu. Vem, 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 vem. Nossa! Que isso? Chuuuupa! Ahhhhh! Johnny! É do Brasil! 1-0. Que tiramboço, cara. Ó, já matei os 3 agora aqui já, hein. O que que ele tá dropando? Balas? Tá lá em cima, tá lá em cima. Tá lá em cima. Ah, ele fez a trilha de balinhas igual eu fiz a cada vez. Tá um em cima. Tão dois em cima, pessoal. Em cima aonde fica? É, velho. O J V os cara não fala. Tá em cima no céu. Matei mais um Matei mais um Caraca, eu matei os dois Que isso E o Jota morreu porque era Porque era noob, vou continuar bringola Vamo continuar Vamo, vamo Vamo pra salinha de baixo ali Move a gente, move a gente por favor Jota Olha Ó, tem as bala que a gente precisa aqui hein Danilo Vamo embora Ah, tem que ver vocês também Vamo ver a gente por favor Que delicia cara Eu vi um cara fazendo rastrinho de bala Aqui eu não entendi nada velho Puff caim, vocês todos? Não, eu e o Danilo A gente vai continuar aqui, a gente ta gravando Tu pegou o loot do cara aqui Danilo? Já, já, cê tem Cê tem bala, cê tem medkit Johnny? É, tem, tem Tem dois medkit Quantos? Dois, ta bom Eu to com um Pega, pega Pega mais aqui ó Não, 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 ta bom, ta bom, ta bom Eu to com seis, eu to com seis aqui, pega ai velho Aqui, aqui ó Carro, carro Johnny Ah mano, meu mouse bateu na porra do teclado aqui E deu tiro cara, de doze Era pra ter colocado pistola, tava sem carregar Vamo atrás desse escapado ai vai Eu vou ter que me curar mano, vou ter que me curar Mete um medkit, que que se dane Então, então se cura, então se cura ai Uh, baby, please don't go Bora Agora ta, ta bonito aqui Que boa A doze E teve um airdrop que caiu por aqui também né mano Fica ligado ai Pô, Jota morreu muito feio velho Jota morreu muito feio mano Pô Pô, mas você ta matando muito, enfim Pô, nada, dei sorte cara Os cara, peguei os cara de lado, ta ligado Ó, um Jeep SSE Hum Ta vindo pra cá É, to vendo To vendo Vamo, vamo, vamo pegar o trailer ai como Cobertura Não tem porra nenhuma Ah, tem bala de AR aqui ó Pega aqui ó, tem bala de AR Peguei uma, pega a outra Tá dentro do trailer Eu to com 37,9 E você? 41,4,6 146 Ah, se ferrar 30 Dropa ai viado Pô Mas é um viado né cara Vinhado É um vinhado É um vinhado Dropa ai vinhado Tó Tá, o cara ta parado lá no morro Danilo Tô vendo Vamo pra lá, vamo bora, vamo bora, para não Vamo ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Ai cara, quantos eu matei já nem sei velho Tem hora que to dando sorte cara Tá, você já matou um Já matou um Já matou um 5 já velho Brincando Eu acho que foi 5 Eu acho que foi 5 O cara não ta mais lá não hein Não ta não, é Esse sapatinho teu ai corre muito hein velho Pois é, tu tem que pegar desse sapato velho Tu ta descalço né Ah, eu acho o amarelo Ó, ta em cima da montanha São 3 Já é melhor que o Acertei Vem, 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 vem Acertei Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Já ta atirando em mim Já ta atirando em mim Acertei Vai, continua atirando Não parei de atirar Não, não, não Corre Eu vou morrer Eu joguei granada nele Ah, a granada não chegou velho Que bosta de granada hein Ah, você vai morrer sozinho ai John Tem 3 Volta aqui velho Droga Eu falei velho Eu falei velho Eu falei velho